Fala aí galera na paz, galera hoje vou estar falando para vocês das minhas 3 amas favoritas aí, isso respondendo uma tag que eu fui marcado aí por dois canais, como não há uma regra aí nessa tag eu vou estar citando os dois canais aí que eu fui marcado, o primeiro canal, é o canal Natural Radical do amigo Mantovani e do Anarco Mantovani, que é a família Mantovani aí que criaram esse canal, que na minha opinião é um canal muito bacana, mostra muita coisa boa, sem contar o talento aí que o Alexandre Mantovani tem para estar modificando lâminas, até mesmo colocando algumas criações aí no YouTube aí para a gente estar acompanhando, é um canal de aventura, ele exporta simplesmente as aventuras que ele faz com a simplicidade deles, na minha opinião é um canal muito bom da gente estar acompanhando aí, vou deixar o link na descrição desse vídeo para você estar visitando o canal Natural Radical. O segundo canal aí que me marcou foi o canal do Juliano Antoniolo, o canal já leva o nome dele né, que é Juliano Antoniolo e para quem já conhece e para quem não conhece estou apresentando agora, vou deixar também o link aí na descrição do vídeo, como todos já sabem, o Juliano Antoniolo é coordenador da Escola Mestre do Mato, coordenador e fundador da Escola Mestre do Mato, na qual já é uma escola que tem aí um histórico muito grande já sobre cursos na área de buscar sobrevivência, no canal pioneiro já aí, nessa área também, acompanho muito tempo já o canal do Juliano Antoniolo, então recomendo aí esses dois canais, dá uma olhada aí que eu vou deixar os links aí para vocês curtirem lá o canal do Juliano Antoniolo e o canal Natural Radical. Então guerreiros, minha primeira lâmina aí que eu vou estar apresentando para vocês é essa faquinha de camping aqui, camping, caça e pesca né, então é uma faquinha que eu comprei ela baratinha mesmo quando eu morava no Mato Grosso do Sul, não tem muito tempo que eu tenho ela né, uma faquinha com uma pegadazinha boa de manuseio né, tem uma serrelhazinha nas costas, esse entalhe para cortar a linha, uma faquinha boa de corte, sem contar que ela é uma faca flutuante, aí o cabo dela é oco, se caso você derrubar ela na água, em atividade aquática aí você não vai ter o perigo de perder ela aí, ok? Então na prática, facilmente eu não uso muito essa faca, ela fica mais guardada aí e gosto muito dela, mas não uso. A minha segunda lâmina né, que é esse canivete da Tramontina aqui em aço inox, é um canivete bom de corte, já é um canivete sim, bastante velho no mercado aí, é, e gosto muito dele, uso nas atividades escoteiras também, acampamento em geral uso ele, muita utilidade, então particularmente eu uso mais ele, esse canivete em acampamento e um facão. Vou falar em facão então, ele é a minha terceira lâmina né, que eu, pra quem me conhece sabe que eu não dispenso o facão em atividades materias aí, eu já tenho ele bastante tempo, é um facão Tramontina né, então é um facão língua de tatuco que chamamos né, desse formato dele, um facão bem resistente, bom de fio, isso aqui particularmente é, substitui bastante ferramentas, ele substitui até uma machadinha na minha opinião, então é uma ferramenta muito boa, gosto muito desse facão, e sem contar que em todos os acampamentos ele tá comigo aí, pode ser trilha acampamentos. Então galera, essa aí, essas são as minhas três lâminas que eu apresentei pra vocês, é, e vou tá passando aí também, marcando mais um canal aí, pra tá respondendo essa tag e mostrando aí as lâminas de preferência dele, ok? Então como não há uma regra dita aí, se é a quantidade de canal pra ser marcado, eu vou tá marcando apenas um canal, que é o canal Umutu Aventuras, que é do meu amigo Edson Rocha, meu irmão, chefe escoteiro Edson Rocha, é um canal novo pessoal, é, recentemente ele criou esse canal, então o canal vai tá falando aí de montanhismo, off-road e vida ao ar livre, então entra lá no canal dele, visita lá, olha o primeiro vídeo que ele colocou, então já dá pra vocês terem uma noção de como vai ser o trabalho desse cara aí, viu? Vocês vão gostar muito, forte abraço, meu amigo Edson Rocha, apresentação aí pra gente.